Olá, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar. Projeto que a gente fez em parceria com alguns outros colegas, Marcos Mendes, Fernando Veloso, Ana Paula Bersot e Anneli Machado, que é o Programa de Responsabilidade Social, e esse programa surgiu como um projeto para propor uma reformulação do sistema de proteção social brasileiro. A gente sabe, já há bastante tempo, já é um fato histórico no Brasil, que existe um contingente relativamente grande de trabalhadores informais que não são protegidos pela rede de proteção social. Então, eles não estão protegidos pelo seguro social, porque não são trabalhadores formais, então eles não têm o acesso às políticas que são geridas no âmbito do INSS, e eles também têm um nível de rendimento mais alto do que da população em situação de pobreza, então eles também não são um público que tem nível de rendimento suficientemente baixo a ponto de serem atendidos pelos programas de transferência de renda. Então, a gente tem esse público de trabalhadores informais que têm necessidades específicas, que têm particularidades, e a nossa proposta tem por objetivo justamente atender esse público. Historicamente, programas que tentaram oferecer algum tipo de política pública para os informais tentaram formalizar essa parcela da população. Então, a gente tem, por exemplo, o programa do microempreendedor individual, a gente tem os contribuintes de baixa renda da Previdência Social, mas esses programas não conseguiram atingir a escala necessária para reduzir significativamente a informalidade no Brasil. A gente permanece com um contingente muito grande de trabalhadores informais. E, nesse sentido, a nossa proposta, ela inova, porque em vez de tentar trazer a rede de empregos formais, de trabalho formal, para os trabalhadores informais, ela amplia a rede de proteção dos programas de transferência de renda, fazendo alguns ajustes. porque, evidentemente, esse público tem necessidades, como mencionei, agora pouco diferentes da população mais pobre. Então, na nossa reformulação, a gente trabalha, basicamente, alguns ajustes na estrutura de benefícios dos programas de transferência de renda, Bolsa Família, no caso. Bolsa Família, muita gente acha que é um benefício só, mas, na verdade, ele é composto de quatro benefícios. Um benefício básico, variável, variável jovem, e um benefício de superação da extrema pobreza. Eles têm valores diferentes, eles têm fórmulas de cálculo diferentes, mas têm objetivos similares e algumas regras distintas. Então, a gente propõe uma simplificação dos benefícios que são voltados para a transferência de renda, para a população que, atualmente, está em situação de pobreza. E, para os trabalhadores informais, a gente propõe a criação de um NUD de poupança precaucional. Basicamente, o que a gente está propondo é que os trabalhadores que declarem seus rendimentos voluntariamente no Cadastro Único de Programas Sociais, que eles recebam um depósito mensal de poupança que pode ser sacado na eventualidade de essa renda diminuir. Essa renda pode ser... A diminuição dessa renda pode ser verificada com uma nova declaração do trabalhador no próprio Cadastro Único, dizendo que a renda caiu. Então, nesse sentido, a gente não cria um mecanismo de poupança forçada, mas sim um mecanismo que guarda um recurso que o trabalhador pode sacar a qualquer momento, contanto que o seu rendimento caia, e que oferece um colchão de proteção em momentos de maior dificuldade. Então, a gente tem uma combinação de reforço e aprimoramento dos mecanismos de transferência de renda. O programa Bolsa Família, ele passaria a ser mais focalizado para a pobreza extrema, teria um aumento da linha de pobreza extrema, que hoje está em R$ 89,00, para alguma coisa perto de R$ 125,00 per capita. E isso também teria algumas mudanças em fórmula, alguns ajustes que permitiriam que o programa ficasse um pouco mais potente para o combate à pobreza extrema. E a grande inovação realmente é essa parte do trabalhador informal. Ao mesmo tempo em que a gente trabalha algumas outras ações que têm por objetivo oferecer um fortalecimento da rede geral de proteção social. Então, a gente trabalha na nossa proposta uma universalização do cadastro único de programas sociais, com recurso para que isso possa ser feito, uma diversificação dos canais de atendimento. Hoje, quem quiser o acesso ao programa Bolsa Família precisa se inscrever nesse cadastro único. O cadastro único, ele requer que você vá até um posto de cadastramento e preencha um questionário. O questionário é composto de vários blocos, cuja primeira entrevista leva, e por uma família média, certamente mais de uma hora. E a ideia seria diversificar os canais de atendimento para que você pudesse atender, eventualmente, famílias que têm condição de preencher o cadastro, que têm acesso à internet, conseguem preencher o cadastro de forma eletrônica, coatualizar seu cadastro de forma eletrônica, que possam fazê-lo, para que a assistência social possa focar nas famílias realmente mais vulneráveis. Quando a gente está falando de proteção social de forma mais geral, a gente está falando, inclusive, das pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. Estamos falando de pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, dificuldades cognitivas, enfim, você está falando de um universo de vulnerabilidade muito grande que requer diferentes graus de atenção. Então, quando a gente diversifica canais de atendimento, a gente possibilita direcionar os esforços da assistência social para a identificação e caracterização socioeconômica das famílias realmente mais vulneráveis. Dado que as inscrições por aplicativo, as inscrições eletrônicas, elas até pegam a população de mais baixa renda, mas geralmente ali acima do segundo, do terceiro desses, da distribuição de renda. Se a gente quiser focar e ter um programa efetivo para o primeiro desse U, é necessário ter algum componente de atuação presencial. Então, a gente trabalha a questão do cadastramento, a gente também propõe um benefício de poupança para que os jovens tenham incentivo a terminar o ensino médio. Um dos grandes gargalos da educação no Brasil é evasão bastante elevada do ensino médio. E a gente propõe um benefício, que é uma poupança feita para o jovem ao longo da sua vida escolar, e que ele só pode sacar em terminando o ensino médio. Existe uma referência, esse programa a gente está propondo em escala nacional, baseado em um programa que existiu no estado do Rio de Janeiro, que teve o seu impacto avaliado numa tese de doutorado da PUC do Rio de Janeiro, lá do Vitor Pereira, que avaliou o impacto do programa e mostrou que o programa não só reduziu a evasão escolar, como não comprometeu o aprendizado dos alunos. Então, é uma combinação de resultados que é bastante interessante, que justifica uma atuação nessa linha. Quando a gente está falando de evasão do ensino médio, evidentemente a gente está falando de uma gama de fatores que acabam contribuindo para esse resultado. Quando os jovens atingem essa idade, eles já têm um custo de oportunidade, como a gente chama, relativamente grande, de ir para o mercado de trabalho. Então, eles já têm como opção algum tipo de trabalho informal e vem em pouco sentido no ensino médio. A estrutura de ensino, ela é voltada sempre para a etapa posterior. Então, o nosso ensino médio, os ensinos médios ao redor do mundo, eles são tipicamente desenhados para quem quer ir para o ensino superior. Se o jovem não vê perspectiva de ir para o ensino superior, aquilo começa a fazer muito pouco sentido para ele. E tendo uma competição do mercado de trabalho oferecendo alguma remuneração, para ele, ele tem uma propensão mais alta a evadir. Nesse sentido, ter algum incentivo financeiro para manter esse jovem no ensino médio, para que ele termine o curso é relevante. Teve um relatório que o Banco Mundial divulgou, se não me engano, foi em meados de 2018, que era justamente uma pesquisa de percepção de prêmio salarial entre jovens, e que mostrava que para a maior parte dos jovens, não só no Brasil, em alguns países da América Latina, o prêmio do ensino médio, o prêmio salarial, ou seja, o quanto o salário dele aumentaria por concluir o ensino médio era próximo de zero. E aí, nesse sentido, você combina a percepção de um baixo prêmio salarial com a baixa perspectiva de fazer no ensino superior. E o terceiro fator, concorrência com o mercado de trabalho, de fato, a evasão, ela acaba sendo um fenômeno compreensível. Então, a gente oferece um incentivo financeiro com o objetivo justamente de combater a evasão por meio desse canal. E aí 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 E aí